O que há de mais precioso, adivinado, na face da terra. Essa criança, com 11 anos, pessoal, todos os três têm 11 aninhos de idade. Essa roupa dela, só aqui um detalhe para que vocês saiam. Essa roupa da Cecília, ela foi confeccionada em Minas Gerais pela filha do último casal de cangaceiros vivos. Então, viram, conheceram a Cecília, tiveram a sua emoção muito grande e confeccionaram uma roupa exatamente igual. Exatamente igual. Não me lembro se é na Isto É ou quais foram as matérias que saíram. Mas eu tenho lá em casa. É exatamente igual a esta peça que ela está usando. E nos momentos que nós estamos vivendo hoje, em que a boa música, em que a cultura tem sido tão vista de lado em nosso país, eu fico muito feliz em oportunizar essas crianças à vinda para que vocês possam aplaudi-las e conhecê-las. Eu acho que é a nossa grande missão. Gravem esses três nomes. Caio, Cecília e Zé da Egito. Vocês daqui a pouco vão escutar falar muito a respeito deles. Cecília, eu quero agora um chote daquilo da poeira fazer o oito. Agora, Rodolfo, para finalizar, né, eu vou cantar a minha música. Ah, compositora também, hein, rapaz? É a sábio da Cecília. Que maravilha. Para vocês, Cecília do Acordeão. Eu sou a Cecília do Acordeão. Eu sou a Cecília do Acordeão. Na minha sua ponte, eu daqui A minha sua filha não acordeu Na minha sua ponte, eu daqui Demorado dia 2014 Meu avô dominou o seu poder Faz o letalho estima mais do seu lado O povo alegre, o sol do serreiro Naquela noite eu fiquei doido cantada O amor vindo, mas até perdi o sonho Foi a primeira vez que eu me desisto Resistiu, eu daqui, o sol do serreiro Sou a minha filha do acordeu Na minha sua ponte, eu daqui Sou a minha filha do acordeu E a minha sua ponte, eu daqui No outro dia eu estava decidida Com a sua ponte, eu queria me desatar Resistindo com meus pais Resistiu, eu daqui, o sol do serreiro Eu daqui, o sol do serreiro Corri para pegar a sua ponte, o sol do serreiro Eu daqui, o sol do serreiro Sou a minha filha do acordeu E a minha sua ponte, eu daqui Sou a minha filha do acordeu E a minha sua ponte, eu daqui Resistindo com meus pais Resistindo com meus pais Resistindo com meus pais Resistindo com meus pais Mas o meu pai não tinha dinheiro Conseguimos com o brigo de um carro Resistindo com meus pais E a minha sua ponte, eu daqui Sou a minha filha do acordeu A gente vai ver o que eu vou fazer aqui. A gente vai ver o que eu vou fazer aqui. A gente vai ver o que eu vou fazer aqui. Obrigada.